LUCINHA Sua aliança apertada causou grande confusão Ela passou vaselina e espuma de sabão Esparou meu coração quando ouvi ela dizendo Pode bem devagarinho, meu biquinho está doendo LUCINHA NÃO TENHA MEDO Eu vou botar com jeitinho Ela então lhe respondia Só se for devagarinho LUCINHA NÃO TENHA MEDO Eu vou botar com jeitinho Ela então lhe respondia Só se for devagarinho Ô minha filha, eu vou botar devagarinho Pra não machucar você, tá? Vou passar vaselina, vai ficar tão bonzinho Fui dormir na residência da minha prima Lucinha Do meu quarto eu escutava tudo que ela fazia Coxichando ela dizia pro seu marido gemendo Bote bem devagarinho, meu biquinho está doendo LUCINHA NÃO TENHA MEDO LUCINHA NÃO TENHA MEDO Eu vou botar com jeitinho Ela então lhe respondia Só se for devagarinho Mas olha... LUCINHA NÃO TENHA MEDO LUCINHA NÃO TENHA MEDO Eu vou botar com jeitinho Ela então lhe respondia Só se for devagarinho Sua aliança apertada causou grande confusão Ela passou vaselina e espuma de sabão Disparou meu coração Quando ouvi ela dizendo Bote bem devagarinho, meu biquinho está doendo LUCINHA NÃO TENHA MEDO Eu vou botar com jeitinho Ela então lhe respondia Só se for devagarinho LUCINHA NÃO TENHA MEDO Eu vou botar com jeitinho Ela então lhe respondia Só se for devagarinho Oh, bem Se tiver doendo, você me diga logo Que às vezes essa bichinha apertada Deve doer muito, né? Essa bichinha, essa aliança aí Tá bom, baby? Tchau, tchau, amor